E agora tem flagrantes de furto na cidade de Uberaba, uma caminhonete foi levada em plena luz do dia. Quem traz os detalhes pra gente é a Débora Pérez, agora ao vivo no Cidade Alerta. Débora, boa noite pra você. Oi Lu, uma excelente noite pra você, pra todos que nos acompanham no Cidade Alerta Minas. Essa caminhonete foi levada, o dono inclusive foi até uma base da Polícia Militar, repassou todas as características desse veículo, inclusive é uma caminhonete. Ano 1997, placa CJP 2841, emplacada na cidade de Uberaba. Ele explicou para os policiais que a caminhonete estava estacionada na porta da casa dele. Graças a câmeras de monitoramento de um vizinho, foi possível identificar toda essa ação e eu aproveito inclusive pra passar algumas dessas características. Esse autor, ele trajava boné escuro, camiseta azul clara, calça jeans e tênis branco com vermelho. A pintura do veículo, ela está queimada e a lateral dela se encontra com remendos de massa plástica. Esse veículo ainda não foi encontrado, a Polícia Militar já teve acesso a essas imagens, trabalha então agora em um processo de identificação pra conseguir localizar o veículo e também prender esse homem que cometeu esse crime na cidade de Uberaba. E o Lu, a gente continua acompanhando essa situação. E qualquer informação que o nosso telespectador de Uberaba tiver sobre o veículo ou sobre esse envolvido na ação criminosa, que procure a polícia ou a guarda municipal. Acione aí via os canais de comunicação, os tridígitos aí da cidade, porque o veículo está fazendo muita falta pra esse trabalhador e esse bandido aí é suspeito de ter cometido outras ações, não só nesse bairro, como em outros bairros ali da cidade de Uberaba. Ele vai muito fácil, né? Ele já estava de olho. Isso aí é crime de gente que já estava monitorando, porque ele foi direto na caminhonete. Ele não queria o outro carro que estava do outro lado da rua. Ele queria a caminhonete, infelizmente, acabou levando o veículo. A esperança aí é que a gente ajude nessa busca. Qualquer informação também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp do Cidade Alerta Minas no 9988-29988. Pra você que é daqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, foi vítima de ação criminosa, entre em contato com a nossa produção, só mandar a sua mensagem que a nossa equipe está de prontidão pra te responder.